Bem, ainda falando da Covid e agora com uma notícia de esperança, o Instituto Butantan anunciou a criação da Butanvac, nova candidata à vacina contra a Covid-19 e disse que pedirá autorização à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ainda hoje para iniciar os estudos clínicos em voluntários. Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, anunciou que o Instituto irá protocolar o material ainda nesta sexta-feira para dialogar com a Anvisa. A ideia, segundo Dimas Covas, é fazer a agência reguladora perceber a importância da autorização do início dos estudos clínicos o mais rápido possível, para que em até dois meses e meio terminar a fase de avaliação clínica e iniciar a produção. Para o Instituto Butantan, a expectativa é de os testes da vacina Butanvac começarem em abril, se a Anvisa autorizar. Pela ideia do Butantan, a fabricação começaria em maio e 40 milhões de doses estariam disponíveis a partir de julho, mas dependem do aval da Anvisa para serem usadas. A tecnologia é a mesma usada na vacina contra a gripe. Segundo Butantan, a vacina Butanvac já leva em conta a variante brasileira, a P1. A promessa é de que a vacina produza uma resposta imune maior que as vacinas atuais. O diretor do Butantan afirmou ainda que a vacina foi enviada para outros países na fase pré-clínica e que os testes feitos em animais na Índia apontaram resultados excelentes. Entretanto, nenhum detalhe dos estudos foi apresentado durante a coletiva de imprensa. O Butantan também não destacou quem será o público-alvo dos testes clínicos realizados no país, caso a Anvisa aprove.